Mas agora a gente vai falar do Campeonato TV Cultura de Futebol Pelada que começou neste final de semana e tem uma notícia sensacional, uma das melhores coisas do futebol paraense. E quem vai contar pra gente é o Diogo Puget. Com seu copinho de água nas mãos e pesquisas sobre o próximo jogo. É assim que ela chega para mais uma transmissão em forma de desafio. Melbia Rolim, sou do município de Mojú, sou bióloga, mas agora estou tentando a vida no ramo do jornalismo. E aqui a cultura enxergou um talento em mim que eu espero florescer, evoluir para eles, que é narrando as partidas de futebol. E aqui eu já estou com os meus equipamentos, aqui temos as anotações, as escalações de Logo Mais, a arbitragem, minha água que não pode faltar. E o celular que atualmente, sem sombra de dúvidas, é um adereço importantíssimo na vida de qualquer profissional. Melbia é um novo talento da comunicação paraense, vindo do município de Mojú. Ela que até passeou por uma outra área, mas a paixão pelo esporte e comunicação falou mais alto. Meus pais nunca foram fãs do esporte, mas eu não sei como, assistindo Flamengo, sendo fã de Davi Luiz, comecei a assistir vários jogos e me tornei, sem sombra de dúvidas, uma amante do esporte. Nossa, hoje em dia só cresce o amor pelo futebol. E a cultura rede de comunicação resolveu apostar, fazendo dela a primeira narradora mulher do futebol paraense. Hoje, integra a equipe que vem transmitindo o campeonato TV Cultura de Futebol Pelada, pelo Portal, junto com a dupla de zoeiros. A Melbia é um talento aí que está sendo lapidado e vai fazer muita história no futebol paraense. A gente está muito feliz, mano, ela é zoeira também, ela é desenrolada e a gente está feliz que só com ela, acho que daqui a pouco a gente vai ter que até bater foto com ela, porque quando ela estiver já no exterior aí fazendo mídia para longe, a gente vai avisar, começou lá com a gente. Agora imaginemos, que prova de fogo, hein? Cobertura do mundo peladeiro ao lado de quem não deixa passar nada. E como o Benevides, o fuso horário, ainda são três horas a menos, ainda são quatro horas da tarde, lá ainda não escureceu, tá, gente? Então, é pelo fuso horário de Benevides, que lá é três horas a menos em Benevides. O jeito bem-humorado garantiu um rápido entrosamento. Até apelido, ela já ganhou. Val Mireca, porque ela é discípula de um grande narrador do futebol palaense, Valmir Rodrigues. É sal, é sal, é sal. E o Vitor vai chamar o jargão dele aí, né, Vitor? É sal, é sal, Val Mireca. Confirme. Tem sal? É sal, é sal, é sal na tela da TV Cultura. Campeonato TV Cultura de Futebol Pelada. É aqui. Valeu.